Fala, e bem-vindo de mais um vídeo, e bem-vindo de mais um vídeo, e bem-vindo de mais um vídeo que eu vou trazendo de novo, qual personagem você é em final de seu bloquetista. Dessa vez, é a parte 2, aquele lá, que eu não dei quase um do gorinho, né, foi a parte 1, mas eu não botei, essa daqui é a parte 2, tá? Vamos lá, vamos ver o seu personagem. Ah, e se você quiser saber qual é o seu personagem, o nosso bloquetista peça, é só ir na descrição, vai ter o link do... O link desse aí foi aqui. Então, o que você é no grupo de seus amigos, de seus amigos? Sou o segundo líder. É sério, sou. Que ocupação gostaria de ter? É, também, a gente tá rindo aqui? Ah, pois então eu vou botar a cantar, que é a segunda parte do vídeo. Você gosta de ler também, você quer? Sim. Você é homem ou mulher? Qual é o seu personagem favorito? Essa aqui é privada. Volta aí, né, o que era privada. Qual é a sua cor favorito vermelho? Não é branco, quer dizer que não. Quer dizer, é branco, né? Só que não tem vermelho. Você ama pizza? Sim. Você assiste canal... Zage... Que? Ah, eu já vou dizer. Sim, é muito legal. Na cre... Oh, meu Deus, oh, meu Deus. O que é que eu tenho a ver com a Circus Baby? Vocês lembram, galera? No dia passado, saiu a Circus Baby. E é... De novo, saiu a Circus Baby. O que é que eu tenho a ver com a Circus Baby? É Circus Baby. Nada. Não tem nada a ver com a Circus... Eu falei, foi a Circus Baby, né? Eu sou homem, não sou mulher. Eu sou Circus Baby. Eu voltei lá no que... Você é homem ou mulher? Aí eu botei homem. Baby é homem, por acaso. Voltei aqui, galera. E dessa vez aqui, quem acha? Você é mesmo um fã de Sister Location? Final de Sister Location? Será que é verdade? Você é um verdadeiro fã? Bora lá. Você tem o objetivo de ganhar esse quiz. Sim ou não? Sim, é claro que não. Porque eu não quero. Porque Baby te ajuda. Ela apenas... Ela está apenas te preservando, pois tem o seu próprio plano. Ela gosta de... É claro que não. Valora é... Ela é calma, não gosta de matar nem nada do tipo. A única coisa que deseja é correr de dançar. Eu acho que ela é essa. Você acha que tem o quiz? Será? Sim. Qual o objetivo dos animatronicos? Eles querem apenas te matar. Afinal, você é ameaça. Eu acho que você é um fã de carteirinha. Ah, não. O tanto que eu sei de FNAF Sister Location, eu não sei de cima do nome. Que é o FNAF que eu mais gosto. É o Sistema Kitchen. Mas, pois é, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as notificações e vídeos novos e alterações no canal. E aqui está o vídeo, que eu gravei quem eu seria em FNAF Sister Location. O guarda e Circus Baby. Dessa vez foi só a Circus Baby, né? E também, se eu sou fã mesmo de FNAF Sister Location, é como vocês virem, eu sou mesmo, né? Acertei todas, então se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima e tchau.